Música 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 Eu ganhei uma toa de estrelato, ganhei uma toa de estrelato, ganhei uma toa de estrelato, a minha esposa lá , consegui Música Tô com saudade Que desce a dor Que desce a saudade Que desce a dor Que desce a dor Mamãe, quem dera, hein? Eu pensei, não, ele vai entender, eu peguei a barra e disse, devagarinho, até embaixo. E o sertanejo de ostentação, o dinheiro do município, mas é... Eu esqueci de pagar a água, né? Isso é minha orgulha. Eu esqueci, não, ele vai entender, eu peguei a barra e disse, devagarinho, até embaixo.